Fala pessoal do YouTube do Futebolês, como é de praxe? Terminou o jogo na Jangadeira, o Bande News FM aqui no YouTube. Um breve vídeo de análise do que aconteceu dentro de campo. Nessa quarta noite, a importantíssima vitória do Fortaleza para cima do São Paulo, a terceira seguida em jogos do Campeonato Brasileiro do Tricolor de Aço para cima do Tricolor do Borumbi, lá na casa deles. Resultado que deixou o Fortaleza muito vivo na briga por uma vaga no G6 e, quiçá, até mesmo pelo G4 do Campeonato Nacional. O Voivoda fez algo que não costuma fazer. Repetiu, literalmente, do goleiro ao ponto esquerdo, a mesma equipe que venceu o Corinthians na rodada passada diante de um São Paulo com um time completamente desfigurado. São Paulo, pensando na Copa do Brasil, veio com o time todo reserva. E que, se alguém imaginava facilidade por isso, caiu da cadeira. Porque, no primeiro tempo, o Fortaleza foi amplamente dominado pelo São Paulo desde o apito inicial. Embora, nos primeiros minutos, o São Paulo não conseguisse transformar o domínio de posse de bola, de troca de passes em chances concretas de gol. E quem abre o placar é o Fortaleza na sua primeira investida. Uma jogada bem interessante pelo lado direito, envolvendo o Guilherme, envolvendo o Tinga, até chegar no Pochettino, que faz um belíssimo cruzamento para o Zé Welleson abrir o marcador. Aí que se imaginou o quê? O São Paulo vai à frente, não é um time com um entrosamento em dia, um time reserva, um time que não tem a mesma qualidade, apesar de bons jogadores, como o Gabriel Neves, o Luciano, o do Ramos Rodrigues, ir à frente. E, logo em seguida, vem o pênalti a favor do São Paulo. Pênalti cometido pelo Tite em cima do Michel Araújo. Só que o Ramos Rodrigues bate, o João Ricardo começa a se tornar a figura do jogo ao fazer a defesa. E o que se viu até o final do primeiro tempo foi um verdadeiro bombardeio do São Paulo para cima do Fortaleza, com o João Ricardo brilhando, fazendo pelo menos mais outras três grandes defesas, e a trave ajudando um pouquinho. Afinal de contas, foi um chute do Luan na trave, e depois uma bola, um travessão na cobrança de falda do Ramos Rodrigues. Um Fortaleza aquado, um Fortaleza dando muito espaço entre as suas linhas, Fortaleza também tendo muita dificuldade com bola invertida, principalmente quando procurava as costas do Tinga no lado esquerdo do ataque do São Paulo, do lado direito da defesa do Fortaleza, dando um controle do jogo que o Fortaleza não costumava a não ter. Até várias vezes na temporada a gente viu o Fortaleza atuando de forma mais retraída, se defendendo para sair do contra-ataque, mas não tão facilmente agredido como foi na primeira etapa pelo São Paulo, que, repito, se não fosse pelo João Ricardo, muito provavelmente o placado seria pelo menos de um empate ao final dos primeiros 50 minutos, com os cinco minutos de agréscimo que foi dado. Na volta do intervalo, o Voivoda não mexe no time, mas mexe um pouco na postura. O Fortaleza volta marcando mais em cima, tentando ficar com um pouco mais a posse de bola, e de novo apareceu o um contra um do Marinho. Esse um contra um, essa jogada do drible, de buscar a jogada individual, foi assim que o Marinho arrumou um pênalti a favor do Fortaleza contra o Inter, foi assim que o Marinho arrumou um pênalti para o Fortaleza na rodada passada contra o Corinthians, e de novo um pênalti para o Fortaleza em cima de um contra um, de uma jogada individual do Marinho, que é derrubada e sofre pênalti, convertido aí, brilhante cobrança do Lucero, marcando seu vigésimo gol na temporada, colocando o Fortaleza com mais controle a respeito da partida. Aí a partir daí o jogo baixou de adrenalina, São Paulo tinha até mais posse de bola, mas um jogo muito sob controle do Fortaleza, você não via o São Paulo envolver o Tricolor como fez a primeira etapa, a organização defensiva muito mais em dia, o time muito mais compactado, inclusive com o Marinho e com o Guilherme sempre fechando dos lados para evitar que o São Paulo conseguisse essa aproximação. E o que restava muito ao São Paulo era a bola longa, a bola aérea tentando alguma outra situação, mas nada que de fato incomodasse o Fortaleza. Só que o futebol é um troço que não aceita muito desaforo e ele é meio irônico. Então aos 33, uma saída de bola por dentro, que até o Fortaleza faz com muito costume, mas talvez um passo muito sob pressão do João Ricardo para o Caio Alexandre. O Caio Alexandre perde a bola e o Ramos Rodrigues bate no gol, fazendo um 2x1. Mas é preciso ser justo também. Cria-se um ambiente mais tenso, porque o placar fica ali na vantagem mínima. O Fortaleza faz mudanças até para oxigenar um pouco a equipe nesse aspecto, porque tinha já saído para a entrada do Pedro Augusto, bateu um cinturão de três volantes, o Marinho sai para a entrada do Pikachu. Mas o São Paulo não cria grandes situações. Aquele sufoco do primeiro tempo não aconteceu no segundo e o Fortaleza conseguiu segurar um resultado espetacular para as suas pretensões do campeonato. Falei na transmissão da Jangadeira Boa de News FM, aqui no YouTube, algo que às vezes passa despercebido. A brilhante campanha na Copa Sul-Americana, em que o Fortaleza está na semifinal e deve sonhar em conseguir superar o Corinthians, até porque venceu recentemente o time paulista e pensar numa vaga na final, meio que ofusca o brilhante campeonato brasileiro executado pelo time treinado por Juan Pablo Voivano. De novo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no Futebolês, mais de 215 mil pessoas na maior arquibancada virtual do futebol nordestino. E aproveite o espaço de comentários para falar o que você achou dessa vitória do Fortaleza diante.